Nesse vídeo eu vou explicar aí pra você como funciona o curto-circuito dentro do Javascript ou operadores lógicos. Pode chamar dos dois jeitos aí de uma forma elegante e feliz. Bora, agora. Então o que a gente vai ver aqui, ó? A gente tem uma página muito simples aqui, escrito curto-circuito em português e em inglês, né? Aí eu vou basicamente dentro aqui do Especionário Elemento mostrar pra você como que funciona esses operadores lógicos quando a gente pode usar. A gente tem dois operadores lógicos basicamente aí que eu quero te mostrar. São esses dois, o OU e o E. E aí dá pra gente usar esses operadores lógicos e fazer um curto-circuito. O que seria um curto-circuito? É isso aqui, ó. Então imagina a seguinte situação. Você tem um valor, que o valor, o primeiro é NULL, e depois um OU e vou escrever aqui COISANDO, beleza? Só pra explicar aí como que funciona essa regra. E colocar aqui na frente uma variável, né? E essa variável eu vou chamar de COISO, só pra você pegar a visão. O que que vai acontecer? Eu quero discutir com você qual que vai ser o valor de COISO. Qual o valor que essa variável vai guardar? Vai ser nulo ou vai ser COISANDO? Nesse caso, vai ser COISANDO. Porque como é que funciona essa lógica de curto-circuito, né? Se o primeiro valor aqui for falso, ele pega e atribui o segundo valor para a variável. Então é isso que acontece na prática. Bem simples mesmo, ó. Deixa eu dar um refresh aqui e eu já vou te mostrar, ó. Tá vendo, ó? COISANDO. Então se o primeiro valor aqui for válido, se for true, ele já retorna esse valor e não retorna o segundo. E aí eu vou te mostrar um caso de uso bem interessante. Então, por exemplo, aqui se fosse marco, né? Então agora vai retornar o marco aqui quando der o refresh, em vez do COISANDO, porque marco é true, beleza? Que é uma string válida. Então ele já retorna como true aí pra gente. E quando que a gente pode usar esse caso, né? Do ou aí. Em que caso é bem usado? Imagina a seguinte situação, você tem uma função, essa função eu vou chamar de name, getName. Então vai pegar o nome, getName não, né? PrintName, printName, que vai imprimir o nome, beleza? Não é uma opção complexa, é uma opção bem simples. E você precisa receber aqui um valor. Que valor que é esse? O name, pra você conseguir imprimir na tela. Então eu vou dar um console.log e aí eu tenho esse name aqui. O que acontecia no JavaScript antigo? No JavaScript antigo, né, você poderia chamar aqui o printName, na felicidade, e passar aqui marco. Isso eu deveria imprimir meu nome ali em letras maiúsculas. Eu vou tirar essa parte aqui de cima, porque a gente já vai conversar sobre ele novamente. Vou dar um refresh, ó, imprimir o marco. E se eu não passasse nada, o que ia ser impresso, né, nessa situação, né? Ia ser impresso undefined, então a gente não tem valor nenhum definido. Por sistema de defesa, o que a gente fazia antigamente era isso aqui, ó. Name é igual, né, então a gente cria uma variável, por exemplo, n, igual a name. E a gente imprimia, na verdade, o n aqui dentro. Era uma situação de uso aí. E aí vai funcionar da mesma forma. Se a gente passar o marco aqui, vai continuar funcionando, ó. Beleza? E se eu não passar nada, ele vai imprimir undefined como já estava sendo impresso. Mas o que a gente pode fazer nessa situação pra resolver esse problema? Pô, eu gostaria de imprimir, tipo, você precisa definir um nome. Beleza? Eu gostaria que fosse impresso isso caso o nome não fosse definido. Aí o que você faz? Você verifica se o name foi definido ou você passa aqui, ó. Você precisa passar o name. Beleza? Então, já sabe ali que a pessoa precisa passar o name pra função. Senão vai ser imprimido, né, esse valor. Ou vai ser impresso aí o valor do name de fato. Como eu não tô passando nada, aqui vai ser undefined. Undefined é falso. Se é falso, ele imprime o segundo valor na frente. Beleza? Isso que é a vantagem de uso desse rolê, ó. Tá vendo? Ele vai já dar uma dica. Você precisa passar o name. Aí, opa, esqueci de passar o name. Aí você poderia passar aqui o marco. Então, o curto-circuito funciona bem simples, né? Enquanto o valor da esquerda for falso, ele procura o valor da direita. Isso você pode aplicar em N casos. Por exemplo, se você tivesse um outro parâmetro aqui, ó. Você colocasse como NULL. Ele vai passar por esses dois. O NULL, né, o name é falso, porque é undefined. O NULL também é falso. Então, ele vai pular também e vai pro próximo. Ele vai imprimir o último. Ó, só pra te mostrar que é verdade, né? Ali, ó, já vou de novo. Você precisa passar o nome. E se eu tivesse aqui um valor válido, né? Válido, por exemplo, né? Sem acento mesmo. Vou salvar. Vou dar um refresh, ó. Válido. Valiado, né? Escrevi uma coisa nada a ver. Então, essa é a ideia. Então, se você precisa passar uma string aqui válida, se essa string for válida, ela vai ser impressa ali. Então, ele vai pegar o primeiro valor válido da esquerda pra direita usando esse operador. Você pode usar também o que a gente chama de E. Aí o E funciona um pouquinho diferente, né? Vamos estender o E aqui, ó. Então, o E, ele vai verificar essa condição e essa. E as duas têm que ser verdade, né? Então, se as duas condições forem verdade, o que que vai retornar? Vamos ver aí, ó. E vai retornar a primeira. A primeira já deu undefined. Beleza. E se eu tivesse um valor na primeira? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Marco. Legal? O Marco... Opa! Já retornou a segunda. Por quê? A primeira foi verdade. Então, eu sei que essa condição é verdade. Aí vai ser um pouquinho diferente. Sabendo que essa condição é verdade, eu imprimo a próxima, da direita. Então, é o contrário do O. O O, repara que o O, ele pega a primeira condição que é verdade. Nesse aqui, não. Se for verdade, o name, ele poderia imprimir alguma coisa. Por exemplo, se você quisesse colocar um tratamento, colocar assim, ó. Senhor Marco. Tipo, Sir Marco, né? Sir name, né? Deixa eu colocar aqui Sir mais name. Então, a gente gostaria de fazer dessa maneira assim. Colocar um tratamento caso a gente tivesse um nome. Se o nome vier, eu quero colocar um tratamento. Se eu salvar aqui, ó. Ele vai colocar o Sir Marco, tá vendo? Se eu não tiver nenhum nome, o que ele vai passar? Ele vai passar no Defined, porque esse é o primeiro valor do Marco. Legal? Então, essas condições você consegue ir tratando. Você consegue fazer brincadeiras. Pô, não é legal passar no Defined, mas a gente só coloca o tratamento se tiver o nome. Aí a gente teria que fazer um outro sistema de defesa. Mas é só pra você entender a lógica. E quando você pode usar, né? E quais estão as situações? Quando você precisa. Ali, o E é quando você precisa que um valor seja verdade. Se for verdade, você quer fazer alguma coisa com esse valor. Beleza? Que foi o caso que eu fiz aqui. Isso pode ser usado em N casos diferentes. Aí vai da sua criatividade. E o outro é o ou. O ou já é o contrário. Se o valor da esquerda for verdade, ele imprime o valor da esquerda e não imprime o valor da direita. Beleza? Por exemplo, se eu passar o Marco aqui, ó. Nunca vai aparecer o Sir Marco, ó. Tá vendo? Só o Marco mesmo. Legal? Então, é assim que funciona. O Curso de Ciclito não é muito complicado. É simples. Mas tem uns casos de usos bem pontuais, que é o que eu te mostrei. Você tem que pegar e conseguir entender quando você deve usar mesmo. O quando você deve usar é ver essa situação. Ah, eu tenho um valor que eu preciso verificar esse valor. E se esse valor for verdade, eu quero que faça outra coisa. Aí é o E. Ah, eu quero verificar se o valor é verdade. Se o valor não existir, eu quero definir um valor default. Aí, no caso, é o O. Beleza? Se eu uso o PipePipe. E uma coisa importante, né? Por que eu falei JavaScript antigo, usar esse O, né? Tem um detalhe aqui que eu já vou te mostrar que é importante. Apesar de não estar relacionado aí com o Curso de Ciclito. Hoje em dia, a gente não usa mais o O ali para passar aquela string marota, né? Aquele valor default. Infelizmente, né? Tipo, você precisa passar o nome. A gente não usa mais isso. Beleza? Por quê? Você pode colocar um default props aqui em cima. Você pode passar esse O aqui. Você faria aqui. Você pode já passar aqui em cima. O que você está fazendo com isso, né? Name igual a você precisa passar o nome. Você já está atribuindo. Se nenhum valor for atribuído ao name, você já vai ter aquela atribuição. Então, hoje em dia, não tem mais necessidade. Marco. E se eu trocar aqui... E trocar aqui, você precisa passar esse nome. Beleza? Mas é toda situação, de fato, que isso vai te atender. Porque muitas vezes você não quer verificar um valor que está sendo passado por parâmetro. Mas um valor que foi passado dentro da sua estrutura de lógica. Você vai consultar um banco de dados ou coisa do tipo. Aí, né? Consultar uma API, perdão. Não um banco de dados. Ou até um banco de dados, né? Se você estiver usando o JavaScript do lado do servidor. Então, nesse caso, você precisa usar o PipePipe. Usar o WoW ali. Que é umas outras condições mais interessantes. Beleza? Essa é uma dica que eu queria te passar aí hoje, nesse vídeo. Valeu aí. Obrigadão. E até o próximo vídeo. Falou!